Banco Central a todo vapor. Saiba quais são as novidades sobre o Pix e o Real Digital, agora no Cashless. Agora, no dia 25 de abril, tem pouquíssimo tempo, o Banco Central realizou o Lift Day, que é quando eles anunciam os resultados dos projetos que estavam em andamento sobre o Real Digital. Então, teve ao longo do ano passado o edital, as instituições colocaram lá projetos pra eles testarem, pra eles fazerem propostas e agora, no final de abril, saíram os resultados e aí isso ajuda a avançar essa agenda do Real Digital, né? Que a gente já tá falando, já falou no Cashless algumas vezes aqui esse ano, porque ela tá andando até bem rápido, então já tem novidade de novo. E aí, no caso, né, a ideia é que as apresentações desse Lift Day ajudassem a entender melhor o que é que o mercado, o que é que o regulador, o que é que todo mundo espera do futuro do Pix, do futuro do Real Digital e, principalmente, do futuro da relação entre esses dois projetos, né? Como que o Real Digital pode influenciar o Pix. Então, tem todo um relacionamento entre os dois projetos. E já tinha começado uma mudança, uma aceleração do projeto de Real Digital um pouco mais pra trás. Então, o Banco Central já tinha anunciado, por exemplo, novas diretrizes. Eles tinham começado com diretrizes em 2021, em 2022 anunciaram novas. E essas diretrizes que orientam, né, esses projetos que foram apresentados. Então, acho que vale dar uma relembrada nas principais pra gente poder falar dos resultados do projeto, porque contextualiza, né, o que foi feito. Então, tinha ali uma ênfase em incorporar tecnologia de contrato inteligente, de dinheiro programável, que os projetos fossem compatíveis com liquidação das operações em internet das coisas. Tinha uma diretriz de que os projetos seguissem um foco online, mas mantendo a possibilidade de pagamento offline. Então, tinha esse objetivo. Tinha também a diretriz de adotar soluções de DLT. Então, com essa ideia de registrar ativos de naturezas diferentes, de descentralizar a oferta de produtos e serviços, que fossem interoperáveis, que pudessem ser integrados com sistemas de outros países pra poder viabilizar pagamentos internacionais, que observassem todos os princípios e regras de privacidade, de segurança previstos na legislação brasileira, combate à lavagem de dinheiro. Então, assim, as diretrizes eram essas, com o objetivo de poder colocar o Real Digital ali como a terceira peça. A primeira foi o Pix, depois o Open Finance, terceira peça pra modernizar o sistema brasileiro. é o Real Digital. Então, com esse objetivo em mente, com essas diretrizes, que os projetos foram feitos, foram desenvolvidos, e aí, agora, no Lift Day, apresentados. Então, assim, foi muita novidade, muito rápido. A gente já falou de algumas delas, mas já tem coisa nova pra falar. É que, quando você olha pro Real Digital, as pessoas primeiro confundiram com o Pix, e foi um pouco essa diferença que a gente fez. Quando a gente falou de Real Digital, o pessoal da edição bota aí o que a gente fez, o programa que a gente fez, o primeiro, sobre o Real Digital. E agora, com os pilotos, começa a ficar um pouco mais claro qual é, de fato, o objetivo e o que você consegue fazer a mais. Acho que tem um primeiro objetivo, que é você conseguir tokenizar uma série de ativos, torná-los financeiros, você viabilizar a negociação deles. Tem um outro, que é você reduzir os custos burocráticos de pagamentos em atacado. E tem um terceiro, que é a ideia de programabilidade, de você trazer os pagamentos inteligentes via um formato de contratos inteligentes. Então, os pilotos ficaram ao redor disso, eles tangibilizaram um pouco isso. Então, você vê marketplaces de criptomoedas, quando o Real Digital vai facilitar o processo de tokenização, que é digitalizar o ativo e você conseguir inserir esse ativo, integrar ele num blockchain para você poder negociar. Isso foi, por exemplo, o piloto do mercado Bitcoin. O Itaú deu um sistema de envio de remessas internacionais. A ideia é justamente você quebrar um pouco a burocracia que existe hoje para pagamentos internacionais e você trazer os benefícios de pagamentos instantâneos que você tem, por exemplo, o Pix para pagamentos em atacado. Então, você vai poder fazer todas as suas transferências em qualquer momento do dia. Isso é o que a gente já viu no Pix, mas que para remessas internacionais ainda é uma dificuldade. Mesma coisa, Febraban também tem projetos de liquidação imediata e automatizadas de transferências para investidores institucionais. Então, a lógica está muito ao redor disso. E aí, o segundo ponto, voltando a falar um pouquinho de tokenização, a ideia é você viabilizar grandes movimentos de marketplaces. Então, aí eu vi, por exemplo, nos projetos Santander, foi tokenizar compra e venda de veículos e de imóveis. Criar um marketplace dentro do app do Santander para poder viabilizar essas compras e vendas dentro desse ambiente controlado, tokenizado e que vai ter pagamento via real digital. E aí, para a gente falar, por último, a ideia de programabilidade, talvez num projeto um pouco menor, mas a Tecban apresentou um projeto que envolve o uso de armários inteligentes, que vão ser colocados ao lado de máquinas de caixa eletrônico e tendo contas e garantias que estão vinculadas a contratos inteligentes. A ideia é você utilizar esses armários para depósitos de produtos que você compra. Então, à medida que você vai utilizando o real digital para pagamento, a operação só concretiza com a retirada do produto e você já tem a programação imediata que aciona o contrato e faz o pagamento via real digital. Então, o que você consegue na prática é todos esses grandes elementos. Você tem um elemento de tokenização e aí também você pode tokenizar vários perfis de ativos. Inclusive, teve a Visa, fez um projeto de tokenização focado em PMEs, pequenas e médias empresas agrícolas. A ideia é você montar essa infraestrutura do real digital para você conseguir identificar esses ativos, integrar eles numa rede de blockchain e negociar. O outro cenário é você viabilizar grandes pagamentos entre instituições, os famosos pagamentos atacados. E o terceiro é você trazer inteligência para isso. Os projetos, os pilotos que foram apresentados estão ao redor disso. Então, a gente vê que sai um pouco daquela dinâmica do pagamento de varejo que o Pix já faz. Então, acho que o Banco Central está conseguindo, e o setor privado, na verdade, também, está conseguindo apresentar projetos que estão saindo daquela proposta inicial que seriam pagamentos muito próximos ao que você veria pelo Pix. Então, a gente está vendo um movimento bem grande e bem diversificado dentro desses três eixos de tokenização, de programação, de programabilidade do pagamento e esses pagamentos mais focados em pagamentos por atacado. É, e assim, acho que foi um movimento interessante porque ajuda a tangibilizar o que pode ser feito com o real digital. Acho que a gente explica, sai no jornal, mas para a população pode ser meio difícil de visualizar, assim, né? Então, quando você vê, ah, o projeto da instituição tal é esse, você já começa a tangibilizar um pouco essa realidade, assim, pessoalmente, por exemplo, essa ideia de você só, o pagamento só concretizar quando você retira o produto ou um negócio legal. As pessoas conseguem ver como que aquilo afetaria o dia a dia delas. Então, já começa a ter uma... Ainda que do ponto de vista das etapas ainda tem muita coisa para acontecer, eles estão desenvolvendo, mas acho que aos poucos a população vai começando a entender, ah, tá, não é... É isso que você falou, não é o Pix, né? É quase o Pix 2.0 em algumas funcionalidades, mas tem outras que não tem nada a ver com isso. Tem muito mais do que isso. Então, realmente, foi um... um momento legal para tangibilizar para as pessoas que foi seguido imediatamente, né? Dia 25 de abril teve o Lift Day, a apresentação. No dia 27, dois dias depois, o Banco Central, né, lançou a resolução número 315 que estabeleceu regras e procedimentos para o funcionamento de um projeto piloto. Criou um comitê executivo de gestão para poder, né, ter atribuições específicas, ter uma governança certinha dos trabalhos de piloto. Então, assim, tá andando, né? Tá andando até uma velocidade, obviamente, quando chega na parte de desenvolvimento, demora mais, porque é um projeto de alta complexidade. Mas a organização e as etapas estão andando até relativamente rápido. E aí, essa resolução, né, determina, por exemplo, a quantidade, quantas instituições vão participar desse piloto RD, né, que é como eles chamam do Real Digital. Eles limitaram até 10, selecionaram, vão fazer, determinaram critérios, procedimentos, vão para poder selecionar essas 10 instituições, né, tem ali no regulamento, não vale a pena ficar falando uma por uma aqui, mas existem critérios que as instituições vão ter que comprovar para poder ser selecionado. Até 2 e 12 de maio, então, assim, né, que eles vão receber as propostas das instituições interessadas. Então, assim, um espaço de tempo bem curto, mas tudo feito de uma forma, né, até o Banco Central já tinha anunciado que faria isso por agora. E aí vai ter todo um canal de comunicação que vai ser criado para fazer, como teve até com o próprio Open Finance, como teve com o Pix, como tem sido a prática do Banco Central. Já há algum tempo de criar esses canais de comunicação que envolvam o mercado, que envolvam o regulador, que envolvam os diferentes agentes interessados para poder desenvolver, né, as estratégias do piloto de real digital. Então, tudo isso foi pensado e colocado nessa resolução. E também já foi detalhado como vão ser feitos os testes, né? Quais testes vão ser feitos? Então, qual vai ser o primeiro piloto de real digital? E aí foi dito que vai ser uma aplicação com título público tokenizado. Então, eles vão avaliar nesse piloto todo o fluxo automatizado de fazer essa tokenização do título público. Então, vai ter... Eles vão ter que passar, né? A tokenização dos depósitos feitos pelas instituições, a conversão dos depósitos em real digital e depois em stablecoin, a interação entre os tokens, o pagamento e queima da stablecoin e, eventualmente, o pagamento e a queima do próprio real digital em caso de resgate, de liquidação. Então, o piloto vai passar por todas as etapas para ver se tudo funciona, né? De todo o processo de automatização com um foco específico em testar a segurança do sistema. Então, a gente já falou aqui em um episódio recentemente sobre essa preocupação com segurança, com privacidade que está existindo no Brasil, no real digital, mas no mundo todo. E o primeiro grande piloto do real digital vai ter esse foco. Então, existe essa preocupação do Banco Central, não só de garantir isso, mas de sinalizar isso, né? O primeiro já tem esse foco e até um ponto, né? Que, por causa das etapas e por causa de como o piloto vai ser feito, o Banco Central reforçou que ele não tem exatamente como reproduzir necessariamente o atual ambiente do sistema financeiro. Que tem banco, que tem instituição de pagamento, que tem fintech, eles reconhecem que talvez isso não seja possível, né? Dentro dos testes iniciais. Então, por isso, esses canais de comunicação para poder apresentar os resultados para os outros participantes do mercado, realizar fóruns. Mas fato é que essa questão de automatização, de programabilidade, de essas funcionalidades inovadoras de tecnologia, de tudo, já vai começar a ser pilotada bem, bem por agora. É que a gente está num cenário de tantas possibilidades, né? Então, e dentro dessas possibilidades também surgem um pouco os conflitos, né? Tem um conflito bem peculiar que tem surgido, que é o que você está chamando de programabilidade, né? O que é programável é o pagamento ou o que é programável é o dinheiro? Então, quando você fez a discussão, quando se faz a discussão envolvendo, por exemplo, o que é a Britcoin, né? A Libra Digital, as pessoas têm uma dúvida se você vai ter uma finalidade limitada, ou se você teria limitações para as finalidades do que o dinheiro poderia ser utilizado, né? Esse novo modelo de dinheiro digital. E as autoridades inglesas, pegar o Tesouro Britânico, o próprio Banco da Inglaterra, elas se afastaram, né? Na verdade, o que você pode ter são pagamentos programáveis, mas o dinheiro em si, 100 libras, é igual a 100 libras. Não importa se ela é digital ou se ela é física, né? Se ela está em formato cash. Só que tem gente que não necessariamente pensa dessa maneira, porque tem gente que entende sim, e aí o próprio Banco Central Europeu vê nessa direção, que você poderia ter dinheiro programável. Mito! Na verdade, Singapura pensou isso, né? Que você poderia ter dinheiro programável e que ele seria praticamente parecido com um voucher, né? Muito provavelmente para você garantir que um determinado tipo de dinheiro seja alocado para uma funcionalidade específica, bem próximo da lógica de voucher. É quase como se você estivesse saindo do voucher físico ou do voucher num formato digital mais tradicional para você jogar a programabilidade para um formato de pagamento específico que tem uma função de voucher. Então, acho que embora talvez não seja o objetivo inicial já restringir como vai ser a utilização desse dinheiro, desse formato de CBDCs, acho que a ideia é justamente que você pode garantir os dois formatos, um formato mais livre, que aí o pagamento é que vai ser programável de um outro e que o dinheiro vai ser programável e ele vai ter uma função de voucher, torna aí, traz novidades sobre o que você pode fazer, o que você pode alcançar e que tipo de política pública você pode atingir via CBDC. A gente está bem no início, mas é interessante ver alguns cenários onde você vai programar o dinheiro em si e não o pagamento. E aí você vai ter sim uma restrição à utilização desse dinheiro, mas ela pode ser atrelada, por exemplo, a uma maior facilidade de monitoramento para determinados perfis de gastos públicos. Muita coisa ainda a ver, tem esse piloto aí em Singapura para ser discutido, mas é interessante você ver que você tem um cenário adicional, de você ter a programabilidade não só do pagamento, mas da moeda em si. Sim, aí é muito legal ver o Brasil na fronteira desse debate, está tudo acontecendo em tempo real. Às vezes dá aquela ansiedade de que a gente está fazendo tudo junto, então os problemas vão acontecendo e vai se corrigindo o curso, mas é testamento de que o Brasil está muito avançado nesse processo de modernizar o sistema financeiro. A gente já está acompanhando isso há um tempo, desde lá quando começou o Pix, agora vendo o piloto do Real Digital. A gente vai continuar fazendo isso e aí vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Fica, valeu!